do Tribunal Especial, senhoras e senhores procuradores das partes, senhoras e senhores assessores, senhoras e senhores membros da imprensa, senhoras e senhores que acompanham esta sessão de julgamento. Cumprimento a senhora e os senhores procuradores das partes pelo seu trabalho nesta sessão. Inicialmente, reitero que afirmei na sessão de julgamento em que foi recebida a acusação parcial contra o seu governador, no sentido que nos crimes de responsabilidade, a interdependência entre a esfera de responsabilidade política-administrativa e as esferas civil, criminal e de responsabilização por atos de improbidade. De sorte que um mesmo agente pode, com uma mesma conduta, estar sujeito a mais de uma dessas esferas a depender do contexto em que foi praticada. É por isso que, enquanto o Procurador-Geral de Justiça tenha se manifestado pelo arquivamento do inquérito civil em relação ao governador do Estado, que ainda pende de ratificação pelo Conselho Superior do Ministério Público, tal fato não impede a sua responsabilização no presente processo, dado que a ótica aplicada aqui não é da prática dos crimes previstos na lei de improbidade administrativa, mas sim a dos delitos de natureza política atribuídos ao chefe do Poder Executivo Estadual. No mais, de tudo que consta nos autos, não fica qualquer dúvida acerca da materialidade da imputação, com efeito, a mal fadada compra dos 200 respiradores por 33 milhões de reais, com dispensa de licitação e com pagamento antecipado e sem o recebimento do material, ficou indubitavelmente comprovada. Acerca da autoria imputada ao seu governador Carlos Moisés, por omissão juridicamente relevante na referida compra, a meu sentir, a prova produzida dá conta de que sua excelência tinha conhecimento do procedimento que objetivava a aquisição dos respiradores e, mesmo assim, nada fez para impedir que a compra, evidentemente irregular, fosse efetivada. E essa ciência pode ser inferida resumidamente nos seguintes fatos. O procedimento teve início na Secretaria de Estado da Saúde em 26 de março de 2020. No dia seguinte, 27 de março, em entrevista coletiva, o senhor governador e o então secretário da Saúde, Elton Zeferino, relatam as dificuldades na aquisição de equipamentos de combate à pandemia do coronavírus, ocasião em que é feita menção aos respiradores e a falta de tempo hábil para o procedimento licitatório, por necessidade de compra direta internacional e que o fornecedor local estava repetindo o preço da mercadoria na China. Nessa mesma data, 27 de março, foi elaborada a minuta de dispensa de licitação número 754-2020 para a compra de 200 ventiladores pulmonares importados da China pela empresa Veiga Média. Em 31 de março de 2020, o senhor governador encaminhou o projeto de lei à Assembleia Legislativa a fim de autorizar o Poder Executivo a antecipar total ou parcialmente os pagamentos de bens, serviços, locação de imóveis, imóveis e equipamentos para combate à pandemia, com previsão da dispensa de exigência de garantias. Nesse mesmo dia, foi solicitada a retirada do projeto da Alesc. No final de março de 2020, o senhor governador conversou por telefone com o presidente do Tribunal de Contas do Estado acerca da possibilidade de compra de equipamentos com pagamento antecipado. No dia 2 de abril de 2020, o senhor governador formalizou o consulta ao Tribunal de Contas do Estado sobre o que haviam conversado anteriormente. No dia seguinte, 3 de abril, o Tribunal de Contas do Estado respondeu à consulta. Entretanto, já nos dias 31 de março e 1 de abril, foram emitidas as notas de empenho, havendo a liquidação no dia 1 e a confirmação do pagamento na conta da empresa Veiga Média no dia 2 de abril. No dia 4 de abril de 2020, em coletiva de imprensa, o senhor governador solicita que o então secretário da Saúde, Elton, expresse o andamento da compra dos respiradores, sendo por isto esclarecido que o governo estava com dificuldades de garantir a entrega dos equipamentos. Por fim, em nova entrevista coletiva, no dia 11 de abril de 2020, o senhor governador aborda a variação de preços respiradores do mercado e afirma que quem paga 160 mil reais não recebe e que é essa a situação que estamos lidando hoje em Santa Catarina. Por tudo isso, e o mais que já foi mencionado pelos eminentes embargadores na sessão de recebimento da acusação, está suficientemente demonstrado que o senhor governador tinha ciência da compra irregular que estava sendo realizada e nada fez para impedir que o drástico resultado que estava delineado viesse a se efetivar. Como disse o presidente do Tribunal de Contas do Estado, o pior dos mundos seria ficar sem o dinheiro e sem os equipamentos, e foi o que infelizmente aconteceu. Não vejo elementos nos autos a induzir que o seu governador tenha se beneficiado pessoalmente nesse processo fraudulento, mas sua omissão foi juridicamente relevante para a concretização da compra totalmente ilegal ou que implica em sua condenação. No mais, senhor presidente, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para cumprimentar vossa excelência e toda a sua valorosa equipe pela condução deste processo de forma serena e segura, atuando com competência e diplomacia. Estendo meus cumprimentos às senhoras e senhores desembargadores e deputados que integram este Tribunal Especial e as suas respectivas assessorias, bem assim aos senhores procuradores das partes, pela cortesia e dedicação a esta causa. Agradeço a minha assessoria, capitaneada pela minha oficial de gabinete, Francielle de Vargas. Agradeço a todos os desembargadores e demais amigos que manifestaram e restriu apoio e plena confiança em minha atuação neste Tribunal Especial. Também agradeço aos desembargadores que compõem o grupo de câmaras de direito comercial, que tiveram seu trabalho nas câmaras aumentado em razão do cancelamento da distribuição de novos processos ao meu gabinete nesse período de julgamento deste processo de impeachment. Encerro minha manifestação apresentando uma vez mais votos de pesar por todas as vítimas dessa pandemia de Covid-19, rogando a Deus que conceda a recuperação a todos que se encontram enfermos. Muito obrigado. Obrigado pela sua manifestação e sua objetividade de Magador Pacheco.